Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei, que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro uma saudade Que faz bem, abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto